Música Uma boa notícia para os calvos ou para aqueles que começaram a notar que seus cabelos já não são mais os mesmos. Uma pesquisa realizada em 2018 usando de camundongos e em laboratórios em alguns participantes mostrou que o sidenafil ou sildenafila, que é o princípio ativo do Viagra, substância utilizada para impotência masculina, foi capaz de induzir novos fios de cabelos nesses indivíduos? Ah galera, antes que venham, alguns engraçadinhos aqui nos comentários escrever. Ah, isso é fake news. Cadê o artigo então? Já estamos deixando o artigo aqui, publicado no PubMed, tá bom? Neste artigo, o estudo demonstrou que o sidenafil foi capaz de acelerar a taxa de replicação nas células do bulbo capilar. Com isso, aumento da fase anágena, fase de crescimento dos cabelos. Utilizando de análises moleculares, foram observados alguns importantes parâmetros necessários para o desenvolvimento dos folículos, entre eles, dois principais fatores que são, o primeiro, fatores de crescimento e o segundo, novos vasos ao redor do folículo. Nos camundongos tratados com o sidenafil, observou-se que a fase anágena ou fase de crescimento foi maior em relação ao seu período e, também, os pelos desses animais permaneceram por mais tempo, com uma fase catágena e telógena muito menos acelerada. Já um outro estudo, também muito promissor, oito crianças com alopecia e areata foram tratadas com sidenafil. Nessas crianças, foi administrada a substância de uso tópico, na concentração de 1%, com aplicações de duas vezes ao dia. Os resultados Com três meses de tratamento, apenas uma dessas crianças apresentou resposta positiva, de 100%, com o surgimento de novos pelos, cobrindo as áreas afetadas com cabelos de qualidade. Em outras duas crianças, observou-se o aparecimento de pelos velos, que são aqueles fios bem fininhos e curtos, nas áreas afetadas pela alopecia areata. Já as demais crianças não obtiveram qualquer resultado com o tratamento. Mas como agiria este medicamento no cabelo? O sidenafil inibe a enzima fosfodiesterase e, com isso, eleva a concentração de monofosfato de guanosina, cíclico, ou GMPC. Esse GMPC leva ao relaxamento dos vasos, provocando a vasodilatação. O princípio é o mesmo da ação esperada pelo sidenafil no caso de disfunção erétil. Vasos mais largos e calibrosos melhoram a irrigação e aporte de nutrientes ao folículo, favorecendo assim o seu crescimento. Tão significativo quanto isso, ainda o sidenafil seria capaz de estimular a multiplicação de células na raiz do cabelo, agindo na indução de fatores de crescimento e proliferação de novos vasos ao redor dos folículos. Mas espere! Tudo ainda está em fase de estudo. Não vai sair usando o sidenafil por aí? Existem poucos estudos com o sidenafil para este fim e alguns pesquisadores ainda são céticos em relação a isso, uma vez que, justamente por ter poucos estudos e nenhum grande ou relevante, pelo menos por enquanto ainda é cedo para se afirmar que esse seria um tratamento realmente promissor para a calvície. Falta também validar a eficácia e a segurança dessa aplicação em humanos, salvo o caso dos estudos realizados em crianças com alopecia areata, porém os resultados foram pouco satisfatórios. O uso de sidenafil para a queda de cabelo ou calvície continua sendo em casos experimentais, havendo necessidades de estudos maiores para que se possa dizer que esse não é só um medicamento capaz de tratar a calvície, mas que também é um medicamento seguro. Sequer existe no momento uma posologia determinada nem as vias de administração, como também não se tem direção sobre como seriam administradas, se uso tópico, em cápsulas, se em spray, creme ou loção. As doses também ainda são incertas para esta finalidade, uma vez que as doses de sidenafil para o tratamento da disfunção erétil são doses muito mais altas e com efeitos colaterais. Alguns pesquisadores acreditam que essas doses de sidenafil para o tratamento da calvície devam ser em doses muito baixas, bem inferiores às administradas no caso de disfunção erétil. Então, você que está ficando calvo ou já até tem uma calvície, tenha esperança, pois os estudos com sidenafil para essa finalidade estão em andamento e, quem sabe, dentro de alguns poucos anos, tenhamos uma conclusão satisfatória desses estudos. Vamos aguardar! Escreva aí nos comentários se você sofre de calvície androgenética ou se já começou a notar rarefação no couro cabeludo. Fale também qual é o seu tratamento atual. Saúde sempre!